O programa de hoje, um dos maiores e mais alobrados imitadores do Brasil! Ó, quem diria, hein? O cara faz a voz que nenhum outro faz, além de ser doidão. Rapaz, esse cara não tem rusa. Fez parte do Pânico do Papai. E hoje, viaja o Brasil com seu show, além de sacudir a Rádio Massa. Palmas para Gui Sanfana! Ei, sapero louco, ei, sapero louco, ei, sapero louco, ei, sapero louco, ei, sapero louco. Fala seu nome, joga a vinheta. Era uma vez, o bicho papão vivia. Simbora aí, galera! Todo mundo pra cima aí! Olô! Ele comia todo mundo Bonito esse pausão! Simbora! Alô, galera do Pânico! Alô, Alibiria! Alô, Gui! A carinha tem! Senta aí, Gui! Sucesso! Simbora, galera! Alô, comia! Ele vinheta! Ele vinheta! Ele vinheta! Emilei também! Ô, opa! Senta aí, Gui! Uma salva de palmas aqui, Sanchão! Porra, meu menino! Vem aí, eu não vou embora, não! Ô, ô, ô! Por favor! Olha o velho, tarado! Vé, não fala assim, ó! Ô, ô, ô! Respeita, rapaz! Respeita, parece um... Você respeita o velho, mas o jeito que você falou, parece um São Bernardo! Ô, ô, ô! Não, não! Isso chama-se educação! Ah, eu vi! Pode sentar ali, ó! Tira o fuzil! Parece um Golden! Fuzil! Tira o fuzil! Pode sentar ali ao lado do... O Golden Retriever! Ô, Gui! Tudo bom? Como é que você chama? Ivi! Ivi! Muito legal! Você participa do show! Você sabe que eu vi você fazendo... Eu vi você fazendo... Eu vi você fazendo essa cabeça aí, tá maravilhoso! Eu vi você fazendo essa coisa num show! Faz parte do... Faz parte! Numa interior, tá? Isso aí! Fiz duas cidades! A cidade de... Cidade de... Álvaro de Carvalho e também Lavinia! A gente se apresentou lá! Eu e a Eve, o balé maravilhoso! A Eve, que é a minha diretora de palco! A Eve, que é a minha coreógrafa, né? Já foi coreógrafa de grandes artistas, assim como eu! Tá vendo só? Sim, eu... Pô, cara, eu tô gordaço! Eu tô gordaço pra caramba! Não, tá bem, Gui! O que sobra pra mim é fenomenal! Você tá bem, você tá bem! Você tá voando! Ele importou! Oi? Ele trouxe de Argentina! Ah, você é da Argentina! Ah, você é da Argentina! Sério, Ivi? Sim, mas eu também falo português! Então, a brasileirada também, mamãe brasileira! Sim! Nós estamos precisando de umas moças bonitas nesse programa! A gente tá precisando de humor, né, cara? Eu tenho saudade do Ala! Aí, o Ala! Tempo bom de papai! Agora era o rei, né, cara? Calma lá! Saudade dela! Olha lá! Olha ele aí! Fica agora aqui com essas puta mala do caramba! Ô, Gui, mas você tá bem? Você tá lá na Massa? Tá fazendo show? Tô lá na Massa FM todos os dias! Também faço algumas matérias lá no programa do Ratinho! Algumas matérias! E também show! Show de stand-up! Amanhã aqui em São Paulo, lá no My Fucking! Já compra aí! Amanhã! Amanhã! My Fucking! Já compra aí, já entra no link! Também semana que vem tem Berve! Tem a minha agenda aí, depois você fala aí! Então, tem uma agenda grande aqui! Isso é bom! Porque depois... Olha lá! Tá aí, ó! Tá aqui no Pânico! Depois ele vai tá lá no... Ticaracatica! Não, não! Vai tá lá com o Bola e com o Carioca! É isso aí! Com o Bola e com o Carioca! A gente já vai dar uma furada no Carioca! Boa! Você, com certeza, você deve ter visto lá que eu ia tá no Carioca e falou... Vem antes aqui! Conta a história! Conta a história antes do Carioca! A Carioca! É! Filha da mãe! Já vamos contar tudo aqui antes, então já fica pra cá! Não, não é! A Paulinha que falou pra mim! Falou, pô, o Gui vai tá fazendo o turnê! Ele quer falar, mas faz umas duas semanas! É isso aí! Então tem... Que Dê? Põe a agenda aí! Põe aí! Vai tá daqui a pouco, então, com o Bola e com o Carioca! Depois, amanhã, My Fucking! Beverly Comedy em São Paulo! Dia 13! Dia 13! Dia 13, Portal dos Nobres! Ipiúna! Ipiúna! Dia 17, Barrinha! Dia 18, Araras! Dia 19, Porto Ferreira! Dia 20, São Carlos! Dia 21, Ribeirão Preto! Dia 26 aqui em São Paulo, um corporativo! E dia 30! Dia 20, dia 29, eu acho que é! Dia 29 aqui em São Paulo também! Dia 30, aqui em São Paulo! Fica aí! Você tá gostando! Você não queria fazer, né? Tem uma gente na Dirça aqui, eu falei, faz show! Tem que fazer show! É bom! Tem que fazer show! Sabe por quê, Amiro? Porque o único lugar que eu tenho pra aparecer hoje em dia é na minha rede social ou então no Paulo Conviva! Você tá fazendo a massa, Fih! No SBT? Não, não apareço mais lá, não, cara! Eu fiz a série lá do Silvio Santos, eu fiz o Sérgio Malandro! Sim, eu sei! E aí as filhas não gostaram! Me bloquearam no SBT! Sério? Sério? É só o ratinho que me deixa aparecer lá no programa dele! Não, não é possível! É! Sério? Foi! Foi! É sério, cara! A Silvia foi lá no meu podcast, eu fazia um podcast que meu podcast também acabou! Então esse ano tá... Pô, as meninas vingativas! Mas o Gui tem esse poder, viu? O Gui tem esse poder! Eu não sei! O primeiro contato, eu conversei com ele, mas já bloqueei direto! Isso é antigo dele! Não! Ele é bom nisso! Mas é a melhor pessoa! Mandou a manjuba lá! Ele é muito legal! Ele é maravilhoso! Eu vou falar que antigamente, sim, existia um mundo em que eu chavecava pra caramba! Você sabe disso! Eu vi uma mulher ali e eu já queria o negócio, né? Eu não queria nem saber, cara! Eu acho que eu tinha condições, né? E que toda mulher tinha que ficar comigo! Eu pensava assim! Mas na prática, eu nunca consegui! O Gui é pegador! Ele se faz, eu milho! Ele se faz de coitado! Tem dois que se fazem! Você e Carlinhos Mendigo! Opa! Ele pega! Fica aqui! Também é outro! Ah, eu! E não sei o quê! O Mendigo é pegador! Ah, o meu tempo! Mas é que ele é bonzinho! Você já tomou muito golpe de mulher! Ele e o Carlinhos! Ele e o Carlinhos! Você não trouxe uma mesma menina que você... De Andradina! Como é que foi? Não trouxe! Eu tentei trazer de Andradina! Aí ela falou assim, falou ó... Importante! Beleza! Começou a mandar uns nudes ali! Eu também comecei a mandar uns nudes! Você falou que não existe gente que mandou nudes! Mas você manda... Você é pelado? De Zacarias! Só a Manjuba! É! Mas não é legal! Por isso que eu não... Deixa eu perguntar pra Ivi agora! Oi, Ivi! Oi, Ivi! Parequinha do Zacarias! Não, deixa eu perguntar agora a sério! Perguntar... Não, perguntar a sério! Eu não tava com o Zacarias! Você acha... Você acha legal um homem mandar uma foto pra você pelar? Da Manjuba! Não, na verdade é legal ser real ali, né? Fisicamente! Mas uma foto... Ah, isso daí não! Porque hoje em dia tá tão fácil na internet! Você abre lá o Instagram... Não é legal! Todo mundo já é... Não é legal, Gui! Não, quando você não é legal! Mas você mandava fora... Quando você tem uma intimidade! Entendeu? Mandava lá! Não, ainda com a cara do Zacarias! Ele manda com a peruca! Zacarias me mata! Mas é... Mas é legal! Mas o que aconteceu com a menina? O que aconteceu foi o seguinte, cara! Naquela época do pânico, eu bombando pra caramba! Eu não conseguia viajar! Não conseguia nem fazer show naquela época! Não fazia nada! Porque eu gravava muito! E aí, o que eu fazia? Pô, eu tinha milhas, né? Milhas! Muitas milhas! E um pouquinho de dinheiro! Aí eu falei assim... Pô, já sei! Vou trazer as minhas de fora! Aí tentei trazer uma! Ela falou assim, ó! Ela falou, não, eu tenho medo de avião! Eu falei, ufa! Que bom! Vai ficar mais barato que de ônibus! Pro balé! Cometa! Pro balé, ele paga ônibus! Pro balé, ele paga ônibus! Reunidas! Pro balé, ele paga ônibus, né, Gui? Comprei a passagem de ônibus! Ela falou, ah, beleza! Comprei a passagem de ônibus! E aí, ela me pediu... Ela falou assim, ó! Ela falou, ó! Mandou uns nudes lá! Aí, eu falei assim, ó! Eu já vou mandar a passagem! Ela falou assim, ó! Aí, eu paguei! Já virou pai! Já virou pai! Pra dar uma força! Pra dar uma força! Eu conheço outro que fez isso! Nunca mais ela veio! Nunca mais falou comigo, cara! Não foi isso! Só que... Já era! Mas ajudou a filha! Ajudei! Ajudei alguém lá! Só falei, ó! Só falei, ó! Quero fazer um pedido, só rapidinho! Meu Deus! A cabeça do Faustão tá meio mórbido! É! Em cima só a vulsa! Vai no cantinho! Esse é o David Hayton! Não é o Faustão, gente! Esse aqui não é o Faustão! Ah, não é o Faustão! Não é o Faustão! É o David Hayton! Ah, muito bom! É o David Hayton! É o David Hayton! É muito legal isso aí! É muito bom! Muito bem feio que a caneta é essa aqui! É o David Hayton! É o seguinte! Estragando as músicas dos artistas, fazendo novos remixes e música de inteligência artificial! É esse cara aqui! Entendeu? Então, breve na sua cidade! Isso faz parte do show! Isso faz parte do show! Isso faz parte do show! Faz parte de um show musical! Entendi! Faz parte de um show... Ah, você faz o show musical! Eu vi você fazer... Qual... Que projeto você vai fazer, Koala? Koala é do Canal Rural! Canal Rural TV! Não é o Canal Rural do YouTube, não! Eles também tem o Canal Rural lá! Mas a gente vai fazer lá o Agro Show! O Agro Show que é Bastidores do Sertanejo! Bastidores do Rodeio! Oh, que legal! Leilões! E você gosta, né, Gui? E do Agro! É, eu sempre fui disso, né? Eu sempre fui, né? Pô, vai ser sucesso! Como o cara da roça! O Sorocaba vai estar lá, não? Isso aí vai estar todo mundo junto aí! Simbora! Tá, 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 tá! O cara é muito bom, velho! É igual! Hoje em dia eu tô nessa, Emílio! Participando do programa dos outros, né? Tentando gerar um conteúdo na internet e agora fazendo humor com bois! Pois é! É um lixo do Sertanejo, você gosta! É do Sertanejo, isso aí do ar! O Maú Sérgio Malan! O que é que as filhas do Silvio pegaram pilha? Pô, broda, eu não sei, broda! Eu não sei, broda! Porque é o seguinte... Eu não represento nada na vida do Silvio, pô! Pô, pegaram pilha, pô! Olha o olhinho, olha o que ele tá dando, não pode ver! Só a tossezinha, pô! Só no tico! É pra bastidor! Isso é bastidor! Que faz, hein, Emílio? Que faz, hein, broda? E é igualzinho, cara! É... O Gui, ele tem uma capacidade! Porque ele faz o Sérgio Malan no bastidor! Não, é a voz igual! A voz idêntica, tá maluco! Eu não sou muito bom em fazer os outros trejetos, mas eu faço assim, eu faço todo mundo cansado, broda! Eita, meu! Esse Faustão aqui é o Faustão ressuscitando, meu! Eu acho que tem que ser assim, meio cansadinho, como eu sempre fui, né? Você que é fã, até hoje nunca foi na pizza! Nunca foi, nunca me chamou, Faustão! Você já sabe que... Agora acabou! Muito bom! Mas é legal esse lance da imitação também! É a imitação sua também, né? Não, a minha não tem! Não tem! É legal! Porque a minha é um Emílio triste! É! Mas ele faz o Faustão! Não, ele faz o Triste! É! Foi uma bosta! É o Emílio triste! É, querendo ir embora! Esse é melhor o programa, Emílio! Você querendo todos uns carinha triste, ruim, puxado, forçado, ruim, que é uma bosta! Não, esse é triste! É Emílio triste, não é Emílio Alegre, pô! É o Emílio Alegre! O Emílio Alegre é bom! Como que é o Emílio Alegre? Muito bem, pessoal! Estamos aqui na Jovem Pan! Esse programa é maravilhoso! Muito bem, obrigado! Reginaldo está aqui! Guilherme Santana! A presença da Ívia, a nossa querida, a dançaria! Esse que é o... Esse é o Emílio Alegre! Esse é o Emílio Alegre! Esse é o Emílio Alegre da reunião! É o da reunião! É o que ele faz do bastidor! Jato! Cadê a fórtica, hein, Alan? É! Então está com o projeto com o Alan! Estou com o projeto com o Alan lá no canal! O dia que o Alan abrir a caixa de Pandora do Pânico, vocês vão ver para onde é que vocês vão! Deixa ele no marido! E fazer o breakzinho! Vou fazer o breakzinho! Já, já a gente volta! Já, já a gente volta! Vou fazer o streaming! Vamos lá! Vai lá! Quanta história, hein? Ô, Gui! Ficamos 15 anos, bicho! 15 anos, eu sei! 15 anos! Está ao vivo aqui? Está ao vivo! Está ao vivo na TV! 15 anos não é brincadeira! Ó, vamos fazer um streaming legal, vamos fazer um documentário, vamos fazer uma série! Não vamos fazer nada! Vamos fazer! Eu vou fazer! Faz coisa nova! Faz coisa nova! Tem que fazer coisa pra frente! Não pode ficar fazendo coisa pra trás! Pô, cara! O que a TV está fazendo? Não, mãe! Só remakes! Remakes, é! Por isso que está acabando! Por isso que está indo pro sábado! Por que está acabando a televisão? Os grandes sucessos do cinema são todos remakes! São todos remakes, sabia? Já! Remake nenhum! A gente vai fazer um remake aí! O que você já fez que eu gostei foi essa moça bonita! Isso é uma coisa que a gente... Isso é coisa do aula! Não, é coisa minha! Isso é minha, minha! Foi coisa dele mesmo! A Evie Garcia é coreógrafa, né? Minha diretora de palco, né? E é séria mesmo! Faz um lindo trabalho! Eu sou cantor! Eu sou cantor! Eu sei, eu faço músico, sou compositor, né? E aí eu tenho as grandes inspirações, né? Que é o latino, ovelha... Ó! Sidney Magal! Sidney Magal! Magal! E na verdade... O Magal é maravilhoso! O Magal é maravilhoso! O que eu estou fazendo aqui é me lançar num show musical do Trio Los Angeles! Boa! Sim! Eu sou o nome do Trio Los Angeles! Márcio! Márcio! É um cara escroto, feio, com duas gostosas do lado! Maravilhoso! O Gui, você tem uma empresa aqui pra fazer... Ó! Você quiser fazer show com o Gui? Porque a gente fala no Brasil inteiro! Contratar o Gui! Olha, mano! Brasil inteiro! Eu tenho lá no Instagram a Agência Lopes, né? O Duda Lopes, grande empresário, empresário de uma porrada de artista! Com certeza, né, Daniel? Né? E aí tem lá... Com certeza! Com certeza! Eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo... Eu fiquei feliz demais, viu? Com tanto... Nossa Senhora! Com tanto Nossa Senhora que tá ali na porta, né? Vocês que nunca foram de orações... Seu Camilo! Vocês que nunca rezaram... E eu fico satisfeito em ver uma imaginação! Tem mesmo, Daniel? Tem, tem! É muito bom! É ideia de quem? Tem aqui, ó! Tem aqui, tinha! Não tem mais! Tiraram a Bíblia aqui! O Delaire vendeu! Tiraram a Bíblia aqui! Tiraram a Bíblia aqui! Agora tem muita... O Delaire vai casar, tá vendendo tudo! Só pimenta! Ó! Ó lá! Pera aí, cara! Tem muita água aqui, ó! A dengue! Por isso... Ô, Delaire! Ó aí, ó! Tá com inveja de vocês, hein? Isso aqui é inveja! É mesmo! Puta merda! Você não sabe como é que tá aqui! Pior que daquela época! Os caras roubam a pauta aqui ainda do pânico? Lógico! Bicho! Só funciona aqui, assim! Viu? Ó, ó! Isso aqui tá muito molhado, ó! Por isso que tá morrendo! Mas tem só uma que tá morrendo! Tá aqui, ó! Só tem uma! Tá tudo desabando aí, ó! Tá tudo caindo! Ô, Gui! Ô, vamos atrás de corte! Então... Não, não precisa de corte! Não, vamos pegar corte! Não, pera! Deixa eu levar a boa pra corte! Vamos pegar corte! Quer levantar uma imitação aqui? Aqui eu tô no pânico! Aqui eu posso falar tudo! Posso falar bem, posso falar mal! Então deixa eu levantar uma aqui! A treta com o Luiz Bate! A imitação achava maravilhosa do Luiz Bate! E que fim... Ah, que fim levou a treta com ele! Não, isso aí foi na época da Band! Na época da Band a gente fez uma... Uma... Uma sátira lá! Era maravilhoso! O Bate tinha... Tinha feito lipo! Ele tinha mudado o corpo dele! Aí eu falei assim... Na hora do abate! Ele tá com a vaidade aqui! Aí eu peguei e coloquei uma bunda e coloquei um quadril! Bunda gigante! Aí ele falou que ia me processar! Ele falou? Ele falou! Mandou uma carta lá pra Band lá! E aí eu parei! Durou um mês aquele personagem! Mas era maravilhoso! Aí eu peguei e parei e falei assim... Mas isso é uma homenagem, né? Cara, é ainda hoje... Pera um pouquinho que você tá falando... Não, mas é que era meio... O cara metia uma puta bunda no cara! Mas aí que é isso! O que é que eu gostava muito? Não, peraí! Eu preciso! A voz é Luís Abate! Luís Abate! Luís Abate! Luís Abate! Como que era mais puta bunda? Eu quero um helicóptero! Eu quero sentar no colo do Emílio! Era maravilhoso! Era nesse lugar! Não era confortável ali pro Bate! O Gui, o pessoal da internet tá perguntando... O que você fez com a bunda? Você jogou fora ou deu? Eu tenho uma dúvida da sua apresentação... Essa artística, que é de DJ pra baladas e a outra stand-up, são diferentes? É diferente! No stand-up, você não vai ver o Dave Jata... Você não vai ver esse número musical com as bailarinas, com banda DJ... Então é um showzão mesmo! Que aí eu faço entre bandas sertanejas, entre a troca de banda... Então é naquele pedaço... Muito legal! 30 minutos... Eu vi um trechinho... Eu vi um trechinho... Casamentos, tudo... Eu vi um trechinho... Acho que no YouTube... Alguém me mandou... De você fazendo com essa máscara aqui... Eu falei... Pô, que legal que é isso! É muito legal! E agita a galera, né? É... E aí é composições próprias também... E alguns remixes... Olha o core... Você usa inteligência artificial pra fazer brincadeira com as músicas... É, pra fazer a brincadeira... O Delar me pediu uma coisa... Um corte... Você queria contar uma treta sua com o Vesgo... Com o Vesgo... Nunca foi pro Arir... Com o Vesgo... Do quê? Ou com o Vesgo? Com o Vesgo... Uma treta que você teve com ele... O IEEE tá bravo com isso... O IEEE tá mandando... É porque eu tenho todo mundo do Pânico... Eu tenho treta todo mundo do Pânico... Não, o IEEE falou... Que você roubou o IVE do Open Far... Olha, é o seguinte... É, roubei... Pô... É o que tá falando... A ideia dele... A ideia dele é ser o IEEE... Mas tudo bem... É o seguinte... O negócio do IEEE... Cara, o IEEE... Me chamou pra fazer algumas reuniões... Lá pra RedeTV... Que ele queria ter um programa dele... Que ele queria ter um Pânico IEEE... Maravilhoso... E aí ele começou a ser o Emílio... Nessa reunião... Tinha lá... Deus me livre... Tinha lá... Então... Foi isso que eu pensei... Deus me livre... E ele fazia a mesma coisa... Cadê as ideias? Cadê as ideias? Eu falei assim... Meu Deus do céu, cara... De novo passar por isso? Eu vou passar as ideias pro IEEE... Cara... Pra ele dar pra RedeTV? Cara... Aí eu peguei... Aí ficou nessa treta... Aí eu falei assim... Meu filho... Só fica fazendo piadinha comigo... Aí eu bloqueei ele... Aí eu bloqueei... Foi isso... Ah tá... Foi isso... E falou que você roubou o malandro... Pra fazer a série... É... Pra fazer a série... Que ele queria fazer... Igual você roubou o Zacarias do Cássio... Eu fiz teste... Eu fiz teste pra fazer o Sérgio Malandro... Mas é muito igual... Cara... Tem um peso dramático... Pra fazer esse personagem... Eu acho que... Só pessoas boas... E atores de verdade... Que conseguem fazer... Mas como fazer... Mas agora... De verdade isso aí... Porque eu assisti... O Chachá tá incrível... Todo mundo tá muito... Chachá... Chachá... Como que... Pra não deixar caricato... Como que faz... Porque assim... A imitação no palco... A gente faz aquela pegada de exagero... Pra ficar engraçado... Mas no caso da interpretação... Do personagem... Numa série que é dramática... Como que faz pra não ficar caricato? É... Você tem que ter um peso dramático nela... Então você tem que ser... Além disso... Ser um bom ator... Sim... E você tem que estudar... Então... Como eu sou um bom ator... Estudei muito... Zé Celso... Eu tenho esse peso dramático... Tem uma cena muito... Muito assim... Dramática... Onde... O Silvio Santos... Ele vai mudar... A programação da SBT... Aí chega o Sérgio Malandro... Cara... Pô Silvio... Só isso... Eu acho que... Não dá pra gente Silvio... O Sérgio Malandro... Sem o Glu Glu... Sem o Ia Ia... Não é nada... Eu não tô contigo Silvio... Muito bom... Sensacional... Sensacional... Incrível... Muito bom... Você é louco... Muito bom... É muito bom... É impressionante... Não é porque... É apaixonante... Porque essa imitação... É impressionante... É idêntica... Aquele Faustão que você faz... Também é impressionante... O Guit... Ele recebe... Ele encontra... Você tem umas imitações... Que são impressionantes... Cara... Impressionantes... É a mesma verdade... O Marrone... É o Marrone... Não tem... É impressionante... É isso aí né galera... Muito bom né... É muito bom fazer o Bruno... Fazer o Marrone... É maravilhoso... Pena que o Bruno me bate... É idêntico... Aí tem o Bruno também né... Nossa... Você sabe que... Olha... Você sabe que... Eu tenho um problema de coluna né... Que eu canto em... Carregando marrom nas costas... É muito bom... Sabe que... A gente tá falando de esbastidores... O Renato Aragão... Da Vida Real... Ele te deu vários conselhos... De como investir... Quando você tava com ele... Ah... De dinheiro né... Olha... Dois grandes... Dois grandes... É... Caras que eu trabalhei na televisão... Primeiro foi o Emílio... Sim... Né... E depois foi o Renato Aragão... O Ratinho também... Mas falar de dinheiro... Abertamente... Primeiro foi o Emílio... Que falava de dinheiro... Né... E depois foi o Renato Aragão... Ele falava assim... Eu falava... Ó gente... Na vida... Vocês... Não precisa juntar muito dinheiro não... Eu fiquei correndo atrás... Assim ó... Pra ficar rico... Eu só fui ficar rico... Depois dos 40 anos... Muito bom... Aí... A Globo... Ela não tinha estúdio... Eu comecei a comprar os terrenos... Isso aqui era meu... A gente passando de carro assim... A grande... A com o Renato Aragão... Deu uma carona... E falou que comprou os terrenos lá da Globo... Isso aqui é meu... Isso aqui era tudo meu... Jacaré... 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 A gente foi numa churrascaria lá... A churrascaria aqui era minha... Isso aqui ó... Fiz numa churrascaria... Era um prédio meu... Aí eu fiquei milionário... Vendi tudo... E os outros caras... Que adivinavam o atrato... Aí... Por que as pessoas falam mal de mim? Porque é eu que fazia reunião... É eu que corri atrás de formar elenco... O outro só queria ficar cantando... O outro pegando mulher... O outro dando a bonda... É maravilhoso o Renato Aragão... É uma vida real... É maravilhoso... Outra imitação que é um absurdo de idêntica... É o Sidney Magal... Muito bom... Tanto cantando... Tanto falando... É verdade gente... Pra vocês... Pra vocês... Que são fãs... Que você sabe que agora eu sou bissexual... Sou bissexual... Mas nunca me deitei... Nunca me relacionei com nenhum tipo de homem... Só em pensamentos... É muito bom... É muito bom... A questão dos personagens... O Gui... A questão dos personagens... Eu comprego... Como é que você... Se você vê o cara... Você tem aquele insight... Ou você... Você fala... Não... Eu vou pegar esse cara... E eu vou estudar... Como é que é... O teu lance da imitação? Olha... É boa pergunta... Eu acho que é natural... De você consumir o conteúdo do cara... Então... Todos esses caras que eu imito... É porque eu consumo... Então você também... É fã... Você acaba sendo... Então... Quantas vezes... Assistiu Faustão... Assistiu... Esses sertanejos... Aí... Tem uma nova aqui... Tem uma nova... Uma nova aqui... Uma inédita... Uma inédita aqui... É o... O Zé Neto... O Zé Neto... Boa... De sunga... É o Zé Neto Cristiano... Você... Mãe... Nós... Nós dos sertanejos... Nós é meio retornado... O Emílio... Você sabe que a vassoura falou pompano... O que? Na lavanderia... O que? Oi, balde... Desculpa... Caralho... E faz mais... Deus... Maravilhoso... É nova, hein... É nova... É inédito... É... É boa... Ô Gui... E que esse projeto aí... Do canal... Esse do canal rural... Canal do Criador... 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 Você tem que sintonizar lá... Vai passar também no BR-IN... Esse BR-IN... Que também passa aqui a Jovem Pan, né... A Jovem Pan passa? Passa... Um 20, 40... Aqui passa em todo lugar... É só um salário aqui... É... E aí a gente... A gente vai fazer... É só um salário... A gente faz agora... A... A primeira cobertura aqui... Nesse mês... Já sábado agora... Do leilão aqui da Ípica de São Paulo... Leilão de boi... Né... Também tem... Tem de cavalos... Tem... É... Inseminação... A gente vai mostrar... Esses bastidores... Da... Da pecuária... E do agronegócio também... E aí você vai como Gui... Gui Santana... Não, mas eu vou colocar mais loucura lá... Vou colocar um Santana... Porque cabe... Porque a galera gosta... Essa galera da pecuária aí... Meus amigos lá... Criador de... De boi... E de... E também... Esses caras da soja... Principalmente... Pô... Esses caras adoram... Agora... Vou fazer corrida... Vou fazer corrida de avião... De... De polverizador... Ó... Eu vou fazer... É tipo... A doideira, né... A doideira no agro... É isso aí... Agora... É isso aí, Gui... Você tem muito... Você é muito talentoso... Você precisa fazer... Tamo ralando aí, né... Emílio... É isso aí... É isso aí... Tamo ralando... Você faz imitação... Não, vamos falar de treta... Vamos falar de treta... Treta do Vesgo... Treta do Vesgo... Apanhou do Vesgo... Apanhou do Vesgo... O Vesgo tá lá... O Vesgo veio aqui... Você não foi visitar ele... Não, mas é um corte... O que aconteceu foi o seguinte... Você lembra daquela época... Que eu fiquei doidão, né... Ontem... Quanto? Ontem... Faz 30 segundos... O Alan... Você lembra... Chegou a época que eu fiquei doidão, cara... Fiquei doidão... No McDonald's... Você tava... Eu não tava... O Rabin tá... Porra, mano... É sério, mano... Eu lembro... Eu lembro... O que que aconteceu... O Rabin é maravilhoso... Pô, cara... O cara tomou umas paradas... O Rabin... O Rabin... O anjo veio sem pão de baixo, mano... Ele bebeu o Rabin... Eu tava gravando... É igualzinho... E aí, nessa época aí... O Rabin não gosta... O Rabin é absurdo... O Rabin brigou com a gente... Brigou? Brigou... Sem falar... Então morreu essa imitação... O Rabin... Não, não pode imitar... O Rabin, ele brigou... Ele tava num sofá triste... Só um fascista... Sofá cinza... Ele tava... E a gente falou que... Falou que era... Os humoristas... O termos agora... Os humoristas tristes... Tristes... Não era pobre... Ele ficou pôr... Ele é pão duro, né... Ele ficou pôr... É mesmo... Ficou... Pô, tem uma galera que pega pilha, né... Pega pilha... E aí, nessa época... Eu tava doidão lá, cara... Eu lembro de uma... A gente bebia muito, cara... Naquele botecão do pânico... Bebia, bebia pra caramba... Gravação do Ratinho... É, gravação do Ratinho lá... E ele era o Gugu... Aí... Aí o seguinte, cara... Numa dessa lá... O Vezo Nunca terminava, né... E só fazia as ideias dele... Eu queria fazer as minhas... Ele não deixava... Aí eu fui gravar... Escondido... Tentava... Falou assim... Ó, acabou a matéria... Eu vou gravar o meu negócio aqui... Separado... Sem ele... Sem ele... Você imagina, cara... O que que é isso, cara... Deu um orelhão assim... Ó, pau... Aí eu virei... Deu um soco na cara dele... Sério... Isso eu sabia... Sério... Sério... Os dias de fato... Opa... Porra... Não sabia disso aí... Eu não duvido não... Você não tá inventando... Você não tá inventando... E vai todo mundo... Estourei a cara dele... Sério... Eu não duvido que ele... E fiquei feliz por isso... Não, tô brincando... Tô brincando... Não fiquei não... Aí desculpa, então... Mas você tem... Aí foi isso... Aí foi... Foi esse episódio, né... Um negócio... Uma barbaridade... Foi 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 uma barbaridade... O Vesgo... Ele era um cara muito... Quando ele tava gravando... Ele era muito... Ele era muito... Ele queria fazer a melhor matéria... Ele vendia com poste... Você falava... A matéria com poste... Ele era um cara... Muito bom... Focado naquele... O tubarão... Aquele dia... Aquele dia a gente bebeu muito... E foi aquela briga, né... Eu tava de ratinha... Ele tava de gugu... E a gente ficou correndo atrás... Em falta da voz... Eu vou te matar... Eu vou te matar... Eu tenho umas boas dele... Eu tenho umas boas... É boa... Vamos fazer esses cortes... É que eu acho que algumas coisas... A gente não deve contar... Onde as pessoas vão... Publicáveis... Você não viu... Você não viu o... O Cajuru... Nossa... O Cajuru... Acabou... Ele acabou com a infância da galera... Uma puta barbaridade... A Hebe... Querida Hebe... Sofá da Hebe... Tem coisa... Tem coisa que... Não pode... Não pode... O que... O que é do... O que foi feito no Camarim... É... Você sabe que tem essa história, né... Eu tinha lá... Newton Traveco... Grande... Newton Traveco... Foi um grande diretor... Grande diretor... E as vezes a gente discutia... Ele falava... Ó Emílio... Vamos no Camarim... E aí ele me levava no Camarim... Ele falava... As coisas que são tratadas no Camarim... Não devem sair no Camarim... E hoje em dia... As coisas tratadas no Camarim... O cara chega e... No podcast... O cara vai no podcast... E fala... Acabou... Acabou a privacidade... Acabou... Não... Mas não é ética, porra... Acabou... A gente tem que ter ética... Você acha que eu vou contar... É... Das barbaridades... Posso contar tudo? Posso contar tudo? Qual? Qual? Ok, ok... Eu não... Tomou fora da América... Qual que eu contei da América? Contou lá pro Zé Américo... Rapaz... O Zé Américo... Qual? Qual é o milhão? É o Zé... O Zé... Qual é o milhão? Mas ele contou num boteco... Não numa entrevista... Pô, mas foi para aí podcast... Não, não... Era o manãozinho lá... Cara... Que eu peguei... Mas isso todo mundo sabe... Todo mundo sabe... Já namorou a menina... Pô, tá doido... E vou dizer uma coisa pra vocês... Alan Rápio... Nosso diretor... A nossa anã... É... A nossa anã... Foi eleita... A anã mais sexy do mundo... É... É... Aquela sua... É... Aquela sua... Aquela que você tem um filho... Eu já veria... A anã... Ela foi eleita... A anã mais sexy do mundo... Não é... Não é... Isso aí... Não é qualquer coisa... Não, não é qualquer coisa... Foi um pequeno convite... Eu sei que vocês não... Não é pouca coisa... Você namorou com ela, Gui? Eu não... Tomou fora... Não fique com ciúmes... Não, não, não... Não fique com ciúmes... Você sabe que ninguém... Dá muita importância a isso... É... Mas eu gostei da sua... Ah... Da sua... Da Eve, né... A Eve é... A Eve é... Fala pra quem você trabalhou... Nós vamos voltar... A ter mulheres bonitas... Aí... É... Finalmente... Eu acho que... A Eve é jornalista... Radialista também... É jornalista... Ela tem um programa lá em Gaiatuba... É que hoje em dia... Que hoje em dia as mulheres também... Puta, vai ficar... Sei lá, men... Cancelamento... Ah, mas tem... Mas sabe o que acontece, Emílio? É que assim... É... Eu me esforço muito pra manter um físico... Eu também... Com a minha idade... Eu sei como é... Não, mas você emagreceu... Eu acompanho o programa... Mas você tá com quantos anos você falou a sua idade? Quantos anos você tá? Não, mas eu não gostaria de revelar... Não, não faz... 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 Mas você tá linda... Você tá linda e dança muito bem... Obrigada... A gente esforça pra ter um físico legal... Um corpo bacana... A gente sabe que hoje em dia a estética conta muito... Apesar de ter mudado muito o padrão, né? Que eles falam que hoje é o padrão alternativo... Não entendo... Não deveria nem existir esse padrão... Isso aí... Eu... Eu cuido do meu corpo porque eu gosto... É o meu estilo de vida... A gente também... Mas é difícil porque assim... Às vezes a gente fica só com aquela imagem... Ah, gostosona, né? Até brinco com o Gui... Eu falo... Não é bailarina gostosona... É perfil fitness... Sim... Mas... É que a gente... A gente é machista normal... A gente tá acostumado... A gente é machista... É machista normal... É uma coisa... O pai também é... É uma coisa normal, entendeu? É que a gente... A tradição... É herdado do vô... É, uma coisa assim... Pô, se o homem não for pra frente, cara... Não tem jeito... Mas a mulher também acha que é fraco, né? E hoje em dia as pessoas... Ah, vocês são machistas... Claro... Mas normal... Raiz... Raiz... Dentro da normalidade, né, Sam? Com respeito, né? Com respeito... Com respeito... Exatamente... Exatamente... E sempre foi assim dentro do programa... A gente sempre fazia brincadeira... Não tem um... É... Um esquema... Um BO... Um BO... Tem... Um BO tem... Não, no meu lado... Não tem BO, não... Era pra ter... Por quê? Porra, cara... Eu já vequei todas aquelas paniquetes... Ah, eu sei... Mas você é café com leite... Mas você já vequei o que tomou fora... É... E você não forçou nada pra acontecer... É isso... Você não estava com o Robinho... Mas eu falo aqui... Eu falo aqui... Mas você não me enxavecou não, Gui... Não... Então... Ainda não... Porque... Ainda... Espera a festa de Barretos... Espera o terceiro show... Deixa depois do show... Pra você ver... Mas o Emílio gostou... Acho que... Dança bem o Carlinhos Jesus aí... Acho que... Ô, Gui... Sabe o que eu ia te perguntar? Como que você conseguiu entrar aqui? Porque eu fiquei sabendo... Que você não podia mais entrar na Jovem Pan... Por causa de um piru... Ah... Rapaz... É verdade... O Tutinha é história... Não... Eu tô aqui dando essa entrevista... Provavelmente o Tutinha não tá no Brasil... Não acho que não... O Tutinha tá aí... Pode entrar... O que é isso, cara... Oh, menagem... Você lembra... Porque ele casou... Agora ele tá meio... Eu trabalhei... Um ano na Jovem Pan... Um ano lá... Quando chegou na hora de ganhar o piru... A sexta de Natal... Você ganhou... Só eu que não ganhei... Você deu a sua pra mim... Eu sei o que é... Aí... Eu ganhei o piru... Você ganhou... Outros funcionários ganharam... E eu não... Aí eu falei assim... Pô, cara... Eu quero saber... Cadê a minha sexta... Aí a secretária... Como é que chamava lá? Helena... Helena falou assim... Ela falou... Tem que falar com o Tutinha... Tem que marcar uma reunião com ele... Peguei e marquei uma reunião... A reunião do peru... A reunião do peru... Você ganhou o peru... Você ganhou... Você ganhou... Falou... O Tutinha... Todo mundo ganhou o peru... A sexta de Natal... Eu não ganhei... É, Emil... Você não é funcionário meu não... Você é do Emílio... Aí ele foi lá... Olha o corte... Emílio deu o peru... Tá aqui o seu peru... Foi isso... Foi isso... Não sei não... Você ganhou o peru... Malabou essa história... Outra treta... Outra treta... Agora deixa aí... Treta do morgado... É, ria de imitadores... Agora queremos saber... Não, agora... Rolou mesmo... Pode falar... É o seguinte... É o seguinte... Tava na campanha política lá... 2022... Né... É... A campanha do Bolsonaro... Eu não conhecia o Bolsonaro... Aí uma amiga minha falou assim... Falou... Vou estar com o Bolsonaro aí... Numa reunião aí... Num almoço... Num almoço... Você quer... Você quer... Conhecer o Bolsonaro? Eu falei... Café da manhã... Café da manhã... Vou lá conhecer o Bolsonaro... Ele fez a palestra dele lá... Caramba, velho... É o Bolsonaro... Olha aí... Que cara estranho... Eu falei... Pô... Eu vou... Vou chegar perto dele... Todo mundo começou a tirar foto... Quando eu cheguei assim... Fala Bolsonaro... Abracei... Veio o morgado... Cuidado Bolsonaro... Ele é PT... Ele é Lula... Pois é... Eu sei... Eu vou te dar uma facada... Lógico que não... Que filha da manhã... Não, não, não... Que filha da manhã... Que goto safado... Isso aí é da Globo... Isso aí é da Globo... Como você é filha da mãe... Aqui, não é não... Eu falei... Porra, cara... O cara deu a gravata nele... Perdi a foto, cara... Mas ganhou a imitação... Que você roubou do morgado... A imitação... Perdi um filme... Também... Por que filme? Que filme? Um filme, cara... Eu ia fazer lá o Tô de Graça... Aquele programa que você adora... Sabe o Citicom... O Citicom... Tô de Graça... Tô de Graça... O Citicom do Multishow... Puta, você fez um muito ruim... Eu lembro... Não, mas não é... Era ruim... Porque você não participava... Você ficava meio... Você usava um chinelo... Era meio uma favela... Você era figurante... Esse personagem... Eu tô de Graça lá com o Rodrigo Santana... Esse personagem era do... Nego do Borel... O Nego do Borel falou não... Aí ele falou assim... Ô Gui, vem você... Mas você não tinha fala... Não tinha fala... Você só andava... Eu falei... Pô, o Gui é um puta cara talentoso... Ele não faz isso de bem... Era uma favela... Mas você andava bem... Eu falei assim... Cara, mas não tem fala... Não tem fala... Ah, eu tentei encaixar uma imitação... Eu falei... Bixi Maria... É duro, né... É duro, cara... É difícil pelo cachê... Muito bom... E aí veio o filme... Veio o filme, né... Que ia ser em 2022... Naquele final de ano... Quando eu apareci lá na reunião do Bolsonaro... Me viram... Já me cortaram do filme... Parabéns, Gui... Aí falaram... Isso aí... Aí falaram assim... Ó, o seu personagem favelado lá... Não conseguiu atingir... A fase adulta... Ele morreu... 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 Maravilhoso... 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 Aí eu não fiz... Porra, Gui... Obrigado por você ter vindo... Gostou... Ó... Daqui a pouquinho o Gui vai contar mais isso... Vai estar lá com o Carioca... E com o Boleta... O Boleta... Manda um abraço lá... E com o Boleta... Você viu o Carioca... Carioca tá triste... Tá triste? Muito triste... É por quê? Não tá... Você sabe... É verdade... A moleca... Olha lá o Reginaldo... Rapaz, eu encontrei ele numa matéria... Eu tava lá... Você vai encontrar ele agora... Eu tava lá numa matéria do Ratinho... A luta do Popó e do Bambam... Eu fiz uma matéria lá do SBT... Lá com o Ratinho... Aí encontrei ele... Aí eu fui fazer um... Fui entrevistar ele... Fui entrevistar lá... Mas ele pediu pra tirar... Ah é? Que filha da mãe... Ele pediu... Bateu no meu peito... Meu irmão... Não, não... Ajuda o amigo... Não... Corta isso aí... Pode cortar... Ajuda o amigo... Por quê? A mulher, cumpadi... Eu tava com duas mulheres... Três gostosas horas... E ele passou no meio... Aí eu... Tá de olho... Foi isso, cumpadi... Foi isso... É isso aí, Gui... Mas ó... Todo mundo é gente boa... E agora você vai encontrar ele... Agora eu vou encontrar ele, cara... Manda um abraço lá pro Boleta... Boleta vai casar... Amor nele... Amor com o meu dinheiro... 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 Mas deixa esse véio... Só o véio... Se quiser também... Se não quiser... E o Alan... E o Alan... O Alan também pode ir... Mas se não quiser... É uma boca a menos pra comer... Mas pelo amor de Deus... Vai dormir todo mundo... É muito bom... Deixa eu passar aqui... Deixa eu passar... Oi? Eu vou passar o Instagram... Só tão falando da Yves aqui... É... É... É uma cambada... Essa nossa... Contrata a Yves... É... Não, não... A Yves... Só falam da Yves... O Yves... Eu vou passar aqui... O... O... Posso passar seu Instagram? Então eu vou passar o Instagram da Yves... Como é que é a Yves? E-V... E-V-E... Garcia... Ponto... Arge... Arge... De Argentina... De Argentina... E-V-Garcia... Ponto... Arge... E-V-Garcia... Eu não entendi nada... Eu só tivesse... E-V-E-Garcia... Argentina... E-V-E-Garcia... Ponto... Arge... Ponto... Arge... Tá lá... Ah, não desce não... Não desce não... Por quê? Não desce... Não desce não... Não desce... Não desce... Ela falou... Desce, pô... Desce... Desce ou não desce? Desce... Desce o pitirinho... Tem tempo aí, ó... Hora do faro... É que eu faço muitos TikToks... Tem bastante TikTok de pequeno... Tem o ex... Ah, teve o do Lollapalooza aí... Lollapalooza... Participação com o vinho... Lollapalooza... É, fui a dama de vermelho... O programa de rádio que ela faz lá em... Daia Tuba... Boa... Horra... Ó, que linda... Obrigado, viu, Eve? Obrigada pela oportunidade... Parabéns... Parabéns aí... Ó, entra lá no Instagram dela... Tem todo o caminho aí... E o Gui Santana tem também... Sim... O... O... O Gui Santana tá fazendo shows aí... Vai fazer esse projeto com o Alan... Obrigado também ao Plínio... O Plínio Queiroz... Esteve aqui com a gente... Do canal do Criador... Vai estar lá com vocês... E pra você aí... Do... Do Brasil inteiro... Tá aí a... A... Agenda... Do Gui Santana... Arroba... Gui Santana... Você entra lá... Tem todo o caminho... Parabéns, Gui... Valeu, Emilio... Você é grande, cara... Parabéns... Parabéns pelo sucesso... Valeu... Vamos pro break? Então vai lá, Reginaldinho... Manda bala... Gui Santana vem pra cá... Eduardinho... Eduardinho... Sobe aqui... Tô tomando...